Olá gente, como é que tá? Tudo bem? Graças a Deus aqui tá tudo bem e nós estamos juntos mais uma vez compartilhando com você a nossa mensagem do dia. Agradeço a Deus pela oportunidade e por você estar aí do outro lado nos acompanhando diariamente. Em tempos insanos de tanta gente maluca por vaidade, maluca por juventude, maluca por dinheiro, maluca por poder, os lúcidos se destacam pela raridade. São aqueles que não inventam personagens de si mesmos, não se trapaceiam, não criam fantasias, pelo contrário, se comprometem com a verdade. Ser elegante vai além de ter bom gosto com roupas e se saber vestir, regras de etiquetas da vida e não no armário, para uma vida onde a elegância é sinônimo de educação e bom comportamento. Sabe mesmo o que é elegante? Ter bom senso e respeito. Não é preciso estar em cima de um salto ou dentro de um terno caríssimo para ser elegante. As atitudes enfeiam pessoas que não têm bom comportamento. A elegância está na simplicidade de um bom dia sincero para o porteiro que passou a noite toda acordado. No falar baixo quando o outro está por perto. No saber ouvir quando o outro fala. No silêncio que também comunica. E no saber sorrir quando tudo o que precisa fazer é oferecer um sorriso. Uma pessoa elegante tem encantamento e no tom da voz fala com propriedade. Tem jeito com as palavras. Sabe chamar a atenção sem ser rude. Sabe observar sem se intrometer. Sabe respeitar o espaço alheio. Uma pessoa elegante não vive de fofocas nem de oportunismos. Não inventa mentiras e nem puxa saco ou tapete de alguém. Não se mete em baixarias. Quem é elegante tem positividade. Atrai pessoas do bem. Vibra com a vida e com os sucessos. Torce pelo outro e não tem inveja. Carrega alegrias e otimismos. E sente. Sente com a verdade. Elegância está no com licença, no muito obrigado, no reconhecimento, no esforço, na empatia e na colaboração. Está na mão que ajuda e na gratidão. E quanto mais conheço pessoas, mais percebo que a elegância está vestida de simplicidade, não de rótulos ou invólucros sociais. Encontrei mais elegância calçada de chinelos do que vestida de etiquetas. E isso não tem a ver com situação financeira, mas com referência de vida, criação e sabedoria. Encontrei a elegância no ser e não no ter. E percebi que são mais elegantes aqueles que se vestem de amor. Pensa numa pancada, bem no meio da muleira, de quem se acha os melhores por estarem com um poder aquisitivo um pouco acima do que o seu. Pensa na situação ruim com as pessoas que você cruza no seu caminho que não tem coragem nem dar um bom dia. O que adianta estar aí com um perfume caro, com uma roupa de marca, com um sapato brilhoso ou brilhante, anéis, joias, cabelo bem penteado? O que adianta se não tem elegância nas atitudes e no respeito com o seu próximo? Esta é a pergunta que fica pra você nesta mensagem. Quantas vezes você já viu isso? Quantas vezes pessoas assim trombaram com você no dia a dia? A nossa vida está sempre cheia de pessoas assim. Não somos mais nem menos do que ninguém. Mas elegância vai bem mais além do que estar bem vestido ou andar com o carrão do ano. Elegância vai estar junto com humildade e gratidão. Sempre. Pense nisso. Respeito e educação são primordiais para termos portas abertas e não portas na cara. Lembre sempre disso. O texto de hoje foi enviado pela minha esposa, Luana. A autoria do texto é de Marta Medeiros e também de Aniele Talon, com algumas adaptações, é claro. Mas um texto especial, que encaixa como luva, para muitas pessoas que temos a oportunidade de conhecer diariamente. Não julgando, não, pelo contrário. Mas sendo sincero e verdadeiro com as pessoas que precisam muitas vezes tirar a trava que está dentro dos seus olhos, em vez de ficar apontando o cisco que tem nos olhos das pessoas por aí. Valeu? Beijo no seu coração. Um abraço carinhoso. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, gente.